Música Bonito Barriga Bonito mesmo Sabe fazer Barriga cesfalt? Sabe fazer cesfaltinha? Você? Você faz também delas? Faz. Mas os Uruá quem faz aqui é o cacique? Ou não? Quem faz os Uruá é o cacique mesmo? Não, ele sabe fazer aquilo em flauta grande. Uruá. Quem faz é ele? E essas assim você faz também? Mas aquela você faz? Uruá você sabe fazer? Não, eu não sei, mas eu sei fazer. Mas ele tem mais jeito. A ervilha afinando lá na casa. Na casa dos homens. Amém. �